Depois o papai faleceu, seu pai faleceu lá em Barra Bonita, aí nós viemos para São Caros, foi muito difícil, a mãe recebeu algum dinheiro e tinha dificuldades de comprar uma casa, e eu lembro que nós compramos a casa lá na Ponte do Pinhal, até hoje a gente tinha a casa lá, que estava morando a ex-esposa, e a família não queria que o pai vendesse a casa para minha mãe, sem razão, porque não sei se tinha outra razão, então ele falou, vou vender a casa sim, vendeu, minha mãe comprou, eu quando vim para cá, eu queria morrer, eu falei, mas mãe, nós vamos morar nesse fundo do quarteirão aqui? Isso aí foi que ano? Isso foi por volta de 68, mais ou menos, eu estava indo para São Caros.